Vamos começar o tom guardado animatic, já estamos aí a planhar a bom tempo. Tenho a certeza de que estamos em condições de fazer o animatic com o nosso storyboard. O nosso storyboard já está bastante compacto, acho que já tem um princípio meio e fim. Apesar de poder ser ou não final, acho que já tem uma essência e, portanto, acho que já dá para fazer qualquer coisa. Hoje o plano é puxar tudo para o animatic e colocar nos tempos. Eu acho que conseguimos fazer isso. Mas vamos fazer isso, vamos fazer experiências, vamos ver como é que a coisa está a ficar. Em animatic vocês vão ver que nós vamos ter uma perceção muito diferente daquilo que é o storyboard. Vamos ter realmente uma perceção de como é que isto está a funcionar em filme, porque é isso que nos interessa. Timings, ligação entre os planos, é isso que nós estamos a ver aqui nestas fases. E o que é que eu tinha dito? Eu tinha feito uma projeção ou eu tinha tentado adivinhar. Eu acho que disse 3 minutos e meio. Eu penso que o Gorda está com 3 minutos e meio que 4. Fá, eu vou puxar 3 minutos e meio. Eu acho que estamos com 3 minutos e meio. Vamos pôr as coisas nos tempos. E vamos ver realmente com o quanto é que está. 101 planos. Vamos dar em porta tudo. Está tudo aqui. Vamos puxar tudo para a timeline. Ok, vamos organizando os tempos. Vai ter que ser mesmo tipo 1 a 1. Ok, esta é a parte que começa a encher de água. Ok, tem que ser uma coisa mais rápida. Começa a acelerar um bocado. Vamos fazer também para ficar cada vez mais rápido. Mg, 3 minutos e 50. Vamos ver como é que a cena está mais ou menos nos timings. Pois mais ou menos nos timings ainda não estão sempre 57 como é óbvio. Uma coisa que eu achei que podemos mudar aqui já que não altera muito assim em termos de narrativa. Não altera quase nada. Que é a questão dos ecrãs pretos. Eu acho que está tudo muito... Os ecrãs pretos estão todos muito rápidos. Deviam estar mais tempo on camera, né? Acho que não está a faltar isso porque estão muito rápidos. Mas tem que ser mais ou menos por causa do dobro. Temos a parte do título que eu não pus. Parte dos créditos que também temos que fazer. Só indicação mesmo. Eu gosto de colocar isso no animático. Eu quero inserir o título já dentro de um plano e a ideia seria com isto das cordas. Acho que a corda nesta corda é simbólica, né? Para a cena da droga, da prisão, de estar preso. A cena do cavalo. Tem muito significado. Apesar de ser um elemento de um cenário nosso, né? De um cenário real. Se isto for realmente... E eu acho que é a ideia mais... A ideia mais prática. Pelo tempo que temos para a animação. Mas se isto for mesmo a substituir a trip psicadélica. Precisa ser muito mais quebrado. E precisa ser muito mais rápida esta animação. Ok, já podemos... Realmente podemos pôr este. O que é que eu não lembrei disso? Isto é o final. É o final da sequência da viagem psicadélica. Portanto, meter no início que é exatamente isso que estamos a fazer com o filme. Ou seja, a morte vem no início. E depois é a explicação toda ao longo do filme. Então acho que... Acho que faz sentido. Isto é um bom contexto. Vamos colocar este. Eu não quero estar a fazer mais planos mesmo, senão... Pronto, é tudo muito mais monótono. Está muito mais monótono no início. Que isso é bom. Era uma coisa que não estava. Tínhamos muita ação no início, penso. Agora temos uma coisa mais... Mais chill. Mais secante quase. Isto é bom para o início. Só para o contexto. E depois sim, começa a ação mais propriamente dita. Isto vai nos ajudar. Vai nos dar mais intensidade às partes realmente que têm mais animação, mais movimento. É esse tal contraste que nós precisamos. Deixa eu pôr aqui o timing. Mas em termos de som, etc. Em termos de ação, está uma coisa ascendente, ok? Temos aqui tipo o clímax da cena. Que é o tiro e o cavalo. Ok, vamos rever isto para ver se conseguimos finalmente fazer um export. Aqui da última versão do Animatic. E depois vermos realmente o fecheiro final. Ainda não diz. Apenas ser começamos. É a verdadeira simultânea ahs. Apaltres Tratada. Tem uma camada em 0 a 1 a 1 a 1-1. E nessa Lara continua. Então, vamos encontrar um , Porém, tô tentando. Obrigado. 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 Obrigado.